Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Capucho no Ar. Hoje a gente vai falar sobre concurso de fotografia e vou dar várias dicas aqui para você participar de concursos que estão acontecendo nesse momento e também para você se ligar aí, quem sabe, abocanhar um prêmio nesses concursos aí. Vamos ver? Roda! Legal pessoal, eu sou o Cláudio Capucho, você está no Capucho no Ar, o canal da fotografia descomplicada. Muito obrigado pela sua presença, sua visita. Hoje vou aproveitar aqui esse fim de tarde aqui bonito em São José dos Campos e vou falar para vocês sobre concursos de fotografia, que é uma forma bem legal de você se engajar na fotografia, participar, também adquirir experiência e quem sabe beliscar um desses prêmios, que existem por aí. E o motivo que eu venho trazer isso para você é porque estão acontecendo nesse momento muitos concursos de fotografia, alguns internacionais e olha, eu quero dar essa dica para você não perder essa oportunidade de participar. Eu vou deixar também alguns links para esses concursos aí na descrição, mas se você estiver vendo esse vídeo em outra época, saiba que sempre acontecem esses concursos e você pode beliscar aí, quem sabe um prêmio. Eu separei alguns concursos aqui, até fazer uma colinha aqui no meu celular. A Rosana também ajudou a fazer a pesquisa, obrigado Ro. Olha só, está rolando agora, vai até dia 15 de maio, é o Prix de la Fotografie em Paris. É um concurso internacional, é aberto para fotógrafos profissionais e amadores e estudantes de fotografia, todo mundo. E no total de prêmios serão distribuídos 11.500 dólares. Você vê que é bastante dinheiro que você de repente pode ganhar alguma premiação aí. Também tem o concurso de fotografia, é o Prêmio Internacional da Fotografia Home 21, do ano de 2021. E o tema não pode ser mais atual, né? É a fotografia em casa. Você vê que se você está em casa, está fotografando, registrando a sua realidade aí, dos seus vizinhos, seus amigos, com certeza sempre vai ter algum prêmio ou alguma categoria aí que contemple também esse tipo de fotografia. Até eu costumo, é assim, uma experiência minha, né? Fazer, eu faço fotos de todos os gêneros, né? Todos os tipos e eventualmente eu vou guardando, vou selecionando aquelas fotos que eu acho mais interessantes, né? Para participar de um concurso, né? Então, às vezes alguma foto dessa pode ser contemplada com certeza. Bom, inclusive aproveitando o parênteses aqui, eu não posso deixar de mostrar aqui, esse foi meu prêmio da ABR, né? Que aconteceu em 2019. E esse é um prêmio para spotters, né? E, olha, foi sensacional, super bacana participar dessa experiência aqui. O Brasil inteiro participou. Então, esse é um exemplo aqui de um dos prêmios aqui que você pode receber, né? No caso, infelizmente, esse concurso não está aberto, né? Esse ano, nem o ano passado também não teve. Por questão, a gente já sabe, né, gente? Da pandemia e tal, mas eu tenho certeza que tão logo volte. Concurso da ABR também. É uma dica bem interessante aí para os amigos que fotografam aviões, né? Pessoal da aviação comercial. Continuando aqui nas dicas aqui que a Rosana separou para a gente, né? Tem um concurso da Xiaomi, daquela marca de celular, que vai até dia 25 de maio também. O tema, logicamente, é quem fotografa com o celular da Xiaomi. Eu vou deixar o link para esses concursos aí na descrição do vídeo e a gente não pode esquecer, né? Quem estiver vendo em outra época, continue fazendo a pesquisa, né? Dá um Google, né? Dá um Google com a palavra concurso de fotografia, né? Ou, por exemplo, em inglês, né? Foto com teste, né? Foto com PH com teste e vê o que aparece lá para você que contemple alguma imagem que você tem aí. Olha só, está tendo um concurso para fotógrafos iniciantes na área de esporte. Bem interessante também. Vai até dia 1º de maio agora, de 2021. Vou deixar o link também. É uma fundação Doug Pensinger Photography Fund. É um concurso internacional de fotografia que apoia fotógrafos jovens, né? Iniciantes também. Isso é bem legal. Tem esse concurso de Paris que vai até dia 10 de abril. Então, está acabando já. É o concurso PRI Foto Aliança Francesa, né? Esse concurso da Aliança Francesa também. Astrofoto. Para quem gosta de fotografar aí o céu, né? As estrelas, a lua, enfim, o sol, né? Eu gosto também de fotografar. Sempre publico essas minhas fotos aí. Tem também uma opção para você. Olha só, chama Astro Câmera 2021. Também tem para quem é foto jornalista, né? Para quem fotografa notícias, né? Através das imagens. Como eu também sou repórter fotográfico. Até dia 18 de abril é o prêmio Yanis Berakis International, de foto jornalismo. Bom, gente, bastante opção. Então, tem também o concurso da FUNIBER, que é a Fundação Universitária Ibero-Americana. Tá bom? Bom, também tem vários temas, né? Dentro dessa fundação, por exemplo, natureza, foto jornalismo, patrimônio e abstrato também. Galera que faz as fotos mais artísticas, né? Mais abstrata também tem prêmio para você. Tem, olha só, bolsas da CNPq para estudantes e professores até dia 29 de abril, né? E o conselho do CNPq, ele tá fazendo o décimo prêmio de fotografia, ciência e arte. Olha só que interessante também. O primeiro lugar, por exemplo, um prêmio de R$ 8.000,00. Segundo lugar, R$ 5.000,00. Terceiro lugar, R$ 2.000,00. Gente, tem bastante opção. Eu acho que vale muito a pena você procurar e se interessar. É uma coisa que eu sempre falo, olha, não deixa a sua foto no HD, né? Por exemplo, lógico, deixar no HD é importante para você organizar, deixar salva. Mas depois dá uma utilidade para ela, né? Quem sabe um concurso desse aí, né? Você já não ganha um prêmio e vai animar mais ainda. Vai te ajudar com certeza nessa época, né? Olha só, tem concurso para quem faz foto preto e branco. Monochrome Photography Award vai até julho. Esse vai até dia 4 de julho, para quem gosta de fotografia preto e branco também. E são 13 categorias, todas em preto e branco, né? Então, tem o prêmio para não profissionais, que é de R$ 1.000,00. E o prêmio para profissionais, que é R$ 2.000,00. E mais certificados para os vencedores de várias categorias. Tem também o prêmio, o grande prêmio Fotografe 2021, que é da revista Fotografe Melhor. Também o pessoal da revista Fotografe Melhor faz um trabalho incrível também, né? Didático também, apaixonados pela fotografia em geral, profissional, amador. E eles têm um concurso aberto, que a inscrição vai até dia 31 de maio de 2021. Então, esse concurso da Fotografe Melhor, vou deixar o link também na descrição. Enfim, são tantos e tantos e tantos concursos. E ainda tem mais uma dica, que a Rosana me lembrou agora, que são os editais de fotografia. Não só os concursos, mas os editais, que são geralmente feitos pelas prefeituras, né? Ou pelo governo do estado, ou dos estados. Que são também prêmios de incentivo à fotografia, tá? Então, você deve ficar atento também nesses editais, né? E participar, né? Pode não ganhar, não tem problema nenhum. O importante é que você, participando, você vai ganhar experiência. E também vai aprendendo cada vez mais como se adequar, né? Formatar aí, pra poder entrar num edital como esse e vencer. Legal. E eu não posso deixar de comentar também, a Rosana me lembrou agora, do Paraty em Foco. Paraty em Foco também, um dos maiores festivais de fotografia do Brasil, muito importante. Pra quem faz a fotografia autoral, né? Pra quem faz aquela fotografia mais artística. Além das discussões que tem, né? Sobre os temas, vários painéis com grandes fotógrafos renomados. E eles têm também uma parte que é um concurso lá de fotografia, que você envia a foto pra eles. E a foto é selecionada ou não, eles têm um regulamento também muito próprio. Mas não esqueçam também de observar, né? Eu vou deixar também o link aí pro Paraty em Foco. Quase todos eles que eu comentei aqui, eles têm uma periodicidade anual. Então é sempre bom fazer uma dica, né? Fazer um calendário, fazer uma agenda. Se você perdeu a inscrição agora, desse ano, já deixa reservado aí, já põe aí na sua agenda, né? Um lembrete pra você participar do ano seguinte. Alguns concursos são bianuais, mas o importante é você não perder o prazo e se inscrever. E quase todos são gratuitos, ou seja, a inscrição você não paga nada, né? Ou se tiver de pagar, é alguma taxinha pequena que vale a pena você pagar se você tiver também uma foto bem legal. Beleza, pessoal? Olha, agradeço demais a sua visita, a sua companhia, a sua presença. Quero deixar essa dica aí pra vocês. Mas participem. E outra coisa, hein? Se vocês ganharam algum concurso desse aí e tal, que ouviu aqui no Capucho no Ar, depois manda pra gente aqui. Vamos compartilhar, né? Vamos espalhar essa boa notícia aí. Super bacana. Desejo pra vocês super boa sorte. Muito obrigado pela visita, pela companhia. Peço pra você deixar seu like. Quem também não tá inscrito, se inscreve no canal aqui no Capucho no Ar. Tem bastante conteúdo. Beleza, pessoal? Um grande abraço pra vocês. Muito obrigado. Uma ótima Páscoa. E até semana que vem. Tchau, tchau.